Salve, salve amantes da natureza! Hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. O vídeo hoje aqui é para mostrar aqui a preparação das mudas de café. Na verdade, elas poderiam ir direto para o local definitivo, mas como eu ainda não decidi de fato onde que eu vou colocar e para depois não ficar mais complexo a retirada do lugar onde eu semeei, olha só como é que está o processo de enraizamento. Ele ainda está, agora que está começando a sair a segunda folha e não são nem todos os pés e está com o sistema radicular bem grande já, olha só. Mais ou menos 15 centímetros de raiz. Então, se eu deixar ele crescer muito lá no local que ele está, a raiz principal, a pivotante, que é a que vai, que desce de forma vertical, vai ficar muito profunda. E aí eu vou ter que agredi-la quando for tirar, se eu fosse tirar ele muito grande. Então, preparei aqui o substrato com esterco de gado, uma porção pequena de cinza e terra daqui debaixo da mangueira, terra bem adubada da decomposição das folhas. E aí eu estou aqui preparando, aí eu venho com um bico de talo de buriti, eu venho aqui com o talo, faço esse movimento aqui para formar um cone na terra, veja como que fica. Aí eu venho com a raiz, com a planta e coloco, aí fica certinho, não preciso colocar o dedo para abrir a terra. Eu abro com esse cone de talo de buriti e fica bem mais fácil, é bem prático. Eu assistindo uns vídeos aqui no YouTube, e aí eu vi o cara plantando hortaliças, usando esse método. E olha só, o tanto que é mais prático. Aí você coloca, dá uma apertadinha perto do tronco. Vou fazer em outro aqui, olha só, aperta, forma-se o cone dentro do saco, no substrato você vem com a planta, colocou, puxa a terra para os lados, para cobrir a raiz, dá uma apertada na base aqui, para preencher todo o espaço que foi formado lá dentro da terra, e assim vai. E aqui, eu enchi 37 saquinhos, eu tenho muita muda ali, muita mesmo, para mais de 80 pezinhos, mas eu vou colocar uma quantidade nos sacos aqui como garantia, e as outras, que eu estou cansado de encher saquinho. Enchi muito ontem ali, estou cansado de encher saco, de forma literal, claro, né? Então, o vídeo de hoje, é para mostrar isso aqui. E aí eu vou, eu planto e faço as anotações, do dia do plantio, no caso eu não sei a data que eu semeei, eu não lembro, não anotei. Mas vou anotar a data que eu estou colocando aqui nos saquinhos, para quando eu plantar, fazer um, ver um cálculo aproximado de quanto tempo que vai demorar para ele frutificar. Vou fazer uma escolha de local, mais apropriado para café, com um certo sombreamento, inicialmente, claro. Estou achando que eu vou plantar ele entre as fileiras das bananas, porque aí ele vai pegar um... A banana não é tão junta, tão sombreado, o local, ele vai pegar sol, mas também não vai ser em excesso. Vou pesquisar mais a respeito dos plantios, a nível consorciado em agrofloresta, para poder fazer um negócio legal e que tenha resultado positivo. Claro, sempre esperando resultado positivo, né? E é isso, vou colocar aqui agora as outras no saquinho e peço aí que curtam o vídeo, compartilhem, divulguem. Quem não for inscrito, solicito que se inscreva no canal e divulgue, veja os outros vídeos aí, pergunte sobre os vídeos, sobre as dúvidas que tiver aí. Que o que eu puder esclarecer, o farei. Agradeço, até a próxima, bye.